O ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou a abertura de investigação contra o senador Marcos Duval. O Marcos Duval pode responder por falso testemunho, denunciação caluniosa e coação no curso do processo. Ele já deu cinco, cinco versões sobre um plano golpista, bote aspas aí em plano golpista. Na madrugada de quarta-feira, ele fez uma live e afirmou que Bolsonaro tentou coagi-lo a participar de um golpe de Estado. Eu ficava a p*** quando me chamava de bolsonarista. Ah, o senador bolsonarista e tal. E vocês, esperem, eu vou soltar uma bomba aqui pra vocês. Sexta-feira vai sair na Veja a tentativa do Bolsonaro de me coagir para que eu pudesse dar um golpe de Estado junto com ele.